Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha só gente, acabamos de chegar de viagem, a gente fomos aí no Agreste Pernambucano, ali a 120 km de Recife, fazer um trabalho em um tanque de pedra. Em breve vai estar os vídeos no canal Zé Maria Lima e eu quero mostrar para vocês como é que está aqui nesses 10 dias que eu passei fora. Quero mostrar aqui como é que está as minhas maracujá, também mostrar como é que está ali o açafrão, está muito bonito, realmente o espaço aqui está ficando pequeno, realmente aqui virou uma floresta. Não gente, mas é muito bom, a terra aqui é muito boa e a gente vai dar aqui uma passada, mostrar como é que está a minha plantação. Vamos lá? Olha só meus amigos, muita maracujá, muita chuva, graças a Deus. Aqui já caiu uma no chão aqui, caiu agora há pouco, essa maracujá aqui, elas amadurecem e caem. Vou pôr aqui, a gente vai retirar aqui mais essa aqui. A minha esposa nem colheu para falar assim, não, eu vou deixar que o Zé vai fazer um vídeo. Então gente, olha aqui, aqui é a caixa dos peixes, a gente está tirando um pouco de água, só porque está chovendo, então a gente está renovando a água. Aqui a gente colocou essa tela que eu mostrei já para vocês, para não cair muita folha dentro. Olha aqui, mais uma maracujá, essa aqui está legal mesmo, muito boa. Então eu vou só aqui pondo no lugar e mostrando para vocês. E aqui, olha só, aqui é o açafrão. Esse açafrão aqui a gente colheu, o açafrão, para quem não conhece, ele está florando, né? Está ali uma flor do açafrão, quando florar, que essa folha secar, é porque o açafrão está no ponto de colheita. Aqui, se nós olhar, ontem à noite choveu bastante. Olha só, então temos bastante maracujá aqui, ali nós temos mais um, o galo está cantando, gente. Eu fiz um tratamento aqui no galo, mais um aqui, e ele ficou legal daquele probleminha do olho, gente. Muito bom mesmo, maravilha. Aqui já temos bastante maracujá e vamos ali atrás de mais. Lá atrás nós temos bastante, aqui, olha só, aqui nós temos bastante aqui, está no ponto de colher. Aqui temos mais duas, aqui a gente vai colher também, essa aqui está no ponto, aqui tem mais uma. Gente, o pezinho aqui, Deus abençoou, carregou bastante, então temos aqui bastante maracujá. Vamos para cá, ali nós vamos ver, tem mais duas ali que caiu, da parte de cima. Aqui temos mais ali, vamos buscar aquela lá atrás para nós ver. Aqui olha só, temos algum limão, né? E tem muita maracujá, porém, esses pezinhos que vem aqui para cima do limão, aqui mais um aqui, eu vou ter que tirar esses galhinhos aqui, não tem jeito. Está dando muita maracujá, mas eu vou ter que tirar esses galhos, porque senão elas vão matar o limão. Porque ramaram bastante, tem bastante maracujá, mas também temos que salvar o pé de limão. Ali em cima, temos bastante, para cá também, aqui que nem eu falei, para cá tem mais, mais maracujá. Carregou muito, gente. Graças a Deus, carregou bastante, e elas só caem quando estão maduras. Muito maduras, muito maduras mesmo. Então, isso aqui é a minha colheita de maracujá. Muito bom mesmo. Ali nós temos mais um aqui, ó. Vamos voltar aqui, que... Aquela dali está muito difícil de colher por lá. Então, nós vamos colher por aqui, ó. Aqui eu plantei muita plantinha, e está difícil até da gente andar. Olha só. Então, colhemos aqui, mais uma. E ali o galo não para de cantar, gente. Olha só aqui, ó. Contra maracujá, que a gente adquiriu aqui agora, só dessa vez, ó. Olha o monte aí, ó. Então, carrega bastante, ó. Aqui a gente tem maracujá quase sempre. Ali tem algumas flores ainda, tá? É poucas, olha, tem algumas aqui empenduradas. Aqui em cima temos mais uma, que eu não tinha visto, ó. Bem aqui, olha, estava quase caindo. Essa aqui não fez nem força para sair. Mas é grandona, gente. Como eu falei, ó. Tem flores ainda, ó. Algumas. Para brotar mais fruto, né? E é isso aí, ó. Aqui nós temos ali um pé de... Ali de... De Amora, né? Ali nós temos um pé de Amora. Está meio escondidinho. Mas a gente está... Querendo arrumar um lugar para ele. E é isso aí, minha gente. A gente estamos aqui mostrando a nossa plantação. A cada ali está quase madura. A gente, ó. Está madurinha também. Já vai tirar. Então a gente tirou bastante agora. Tem muito ainda. Bastante mesmo. Aqui nós vamos para cá. Aqui em cima da caixa também temos bastante ainda. Muito bacana mesmo. E aqui, olha só. A gente colheu aqui. Uma, duas, três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte de maracujá. A gente colheu aqui. Dá bastante suco, gente. Maravilha. Eu vou cortar uma aqui para nós ver como é que está por dentro. Olha só. Eu juntei aqui tudo pertinho da outra. Então aqui agora é só lavar. Porque algumas caem no chão. E aqui é isso aqui, gente. Olha como é rosadinha por dentro. Maravilha, gente. Então aqui é só tirar a polpa. Fazer o suco aqui. Ou então pegar essa polpa aí. E congelar ela e depois ir fazendo o suco devagarinho. Então olha só. Então aqui tem bastante. Graças a Deus. Deus abençoou. Toma um maracujá para a gente tomar aqui. Temos aqui para... Temos mais verdinha. Temos bem mais amarelinha, né? Isso aqui, gente. É um ótimo suco para as pessoas que querem dormir aí mais cedo. Toma um suco aí lá para umas seis da tarde, né? Quando for umas sete, oito da noite, já está com sono aí bem legal. Porque a maracujá, ela é um calmante. Então é isso aqui, gente. Pois então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Gente, que pena que o meu espacinho aqui é pequeno. Meu espaço aqui, ele mede mais ou menos cinco de tamanho, né? Cinco por sete mais ou menos. É um espaço muito pequenininho. E aqui eu coloquei essa caixa d'água. Aqui nós temos aqui um carninho aqui, ó. Está cheio de... Esse carrinho aqui, ó. Já plantei alface nele. E agora ele está com algumas... Isso aqui nós chamamos de mastruz, né? Também conhecido como Eva Santa Maria. E aqui, gente. Aqui, ó. A minha esposa aqui, ela usa isso aqui, ó. Esse espacinho aqui para plantar as plantinhas dela. Aqui nós temos... Vou virar aqui para o lado para mostrar para vocês. Olha só que bacana aqui. Esse murinho aqui, ó. Tem alguns vasos cheio de plantinha. As plantinhas estão meio que assombreadas, né? Aqui temos mais uma que não tem mais flores, porque já murchou as flores. Mas ali tem... Você vê que aqui está na sombra aqui, ó. Não tem nem sol para ela. Só as oito de manhã cedinho. Então é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Um forte abraço. A gente vai fazendo aqui o que pode. E até Deus preparar um lugar bem mais amplos. Eu não digo melhor. Eu digo maior. Porque esse aqui é a maravilha. Esse aqui é um espaço pequeno. Aqui em cima nós temos um pé de amora bem grande, ó. Tivemos que poudar um pouco. Porque ele estava cobrindo as maracujá. Mas já cresceu bastante. Por quê, gente? Porque a terra aqui é muito boa mesmo. Graças a Deus. Aqui, olha só. Tem mais um vasinho aqui de flores da minha esposa, que ela gosta dessas florezinhas. E aqui, é como eu falei. O espaço que a gente tem. A gente vai aqui adaptando aqui. Plantando uma flor no canto. Aqui nós temos aqui outro pézinho aqui plantado aqui numa garrafa pede. Olha só que maravilha. Isso aqui é ela que faz, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Direitinho aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é uma 11 horas. Ela não pega muito sol, não. Acho que é 11 horas isso aqui. Mas está bem verdinha. Mas quando tem sol, ela põe no sol e ela fica bem bonita mesmo. Pois então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Tem bastante vídeo, tanto aqui no canal Rob do Zé, como no canal Zé Maria Lima. Eu tenho mais de 50 vídeos aí guardados. Porque a gente faz bastante vídeo. A gente, como eu falei, a gente foi para Pernambuco agora para fazer um trabalho no canal Zé Maria Lima. De uma cisterna lá para fazer uma vedação que estava vazando. Um tanque de pedra, gente. Foi muito maravilhoso. Passei 10 dias lá. Fui muito bem acolhido. A gente gostou muito. Para mim, eu vim com saudade. É que eu não pude mais ficar lá por mais tempo. Mas fiquei com saudade. As pessoas muito simpáticas, né? Me receberam muito bem. A gente ficou com saudade. E tem outros vídeos para a gente mostrar. A gente andando nas fazendas. As fazendas lá, porque está um pouco seco. Mas é fazenda. Filmamos animal, cavalo, né? E outros mais. Já temos um vídeo aí dos camaleão que eu filmei. Coloquei nesse canal também. Se vocês não viram, a gente nos cantos chama de iguana, né? Mas a gente conhece como camaleão. Então é isso aí, gente. Um forte abraço. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos. Se puder se inscrever. Quem não foi inscrito, se inscreve. E também deixa o seu like. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau, minha gente. Tamo que vamos, hein? Tchau, tchau.